o do cérebro é o cérebro de gator tem 2, 10 centímetros tem olho né, eu vou poder demonstrar, vocês sabiam, ele do lado virou o doador ai que doador, qual o nome do doador, faz o título do shrek, do barramaton é o do barboomba eu esqueci o nome, ele tem 6 aqui, não sei como chamar ele é um monstro, só faltou o outro monstro que é amigo dele ele é azul, tem os olhos né deixa eu ver um pouquinho dele, azul aqui tem ele, ah é legal que ele é muito bonito, eu gosto muito do cérebro o seu aliv... o seu aliv... o seu aliv... o seu aliv... eu já tenho uma vacina no 60 anos já você vê, eu tenho outro filme aqui, o Coinga da imagem next, que é uma é um pouquinho mais de si né, um pouquinho aqui já uns 5, 6 centímetros só mais e o Portepam do Metal que já é pouquinho, um pouquinho na casa a mesma medida então então na mesma medida, só lhe ver se vocês saber que é um ser, nem vai nem me enviando o doador e eu mesmo, já tomou o Coringa tá é um fato curioso que por exemplo, não por exemplo, não vai ter tudo boa não mas já tomou o do Coringa que foi no filme Batman quanto eu compro o vermelho é o... não sei o... é um dele tem que pesquisar pra ver alguma coisa de... é um monolador então deixa o like, se inscreva no canal não assinei e tchau ainda tem que pesquisar e marco o filme dentro do livro do Coringa enquanto isso eu pesquiso aqui tá só não sei não sei